Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar de um caso bem curioso de uma influencer do OnlyFans que tem duas vaginas e dois úteros e deu à luz aí a um bebê saudável. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! Essa influenciadora possui dois úteros e duas vaginas e segundo ela, isso só foi descoberto quando ela precisou fazer um aborto. Ela falou em uma entrevista aí à Business Insider que ela costumava ter muitos problemas com a menstruação e que sentia que as relações sexuais eram muito diferentes. Além disso, cada um dos sistemas reprodutores dela trabalhava de forma independente, então ela não conseguia descobrir quanto estava ovulando. Então imagina, gente, ela vivia duas menstruações no mês. A gente que já vive uma já sofre, imagina uma pessoa que vive duas, né? A gestação dela, e o bebê veio saudável, graças a Deus, foi uma gestação de risco devido a esse órgão a mais, né? Os médicos se preocupavam com uma possível falta de espaço para o crescimento do bebê. A barriga da influenciadora cresceu mais para um lado do que para o outro. Ela também precisou ir ao médico duas vezes por semana e ficava sempre de repouso. Segundo ela, né? Ela usava apenas a vagina direita quando tentava engravidar, pois seria perigoso se houvesse fecundação nos dois úteros ao mesmo tempo. Ex-profissional do sexo, ela falou que usava a vagina esquerda com os clientes e a direita ela usava aí com os parceiros afetivos dela. E essa história é muito incrível, né, cara? Como que é você ter duas vaginas e dois úteros, assim? É muito bizarro até imaginar isso, porque em termos de questões hormonais, em termos de menstruação, é uma loucura, né? O corpo dela fica efervescente. E eu achei também muito engraçado, nessa reportagem, ela usar uma vagina para os parceiros profissionais e a outra para os parceiros afetivos, né? Mas deve ser engraçado até para quem é homem em se relacionar com uma mulher que tem duas vaginas, né? Porque, caraca, né? Tipo, você deve ser diferente. Enfim, gente, é muito estranho, é muito diferente. Por isso que eu até trouxe essa reportagem para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância da gente saber que existem pessoas diferentes da gente, que a sexualidade humana e principalmente a biologia não segue um padrão exato, né? Enfim, o que a gente faria nesse caso, né? Se nascesse com duas vaginas, com dois úteros. Até como mulher, você se pega pensando, né? Que barra que essa mulher está vivendo, né? Tipo, a gente já fica com uma menstruação, com uma ovulação, já os hormônios já ficam todos bagunçados. Imagine passando por isso duas vezes ao mês, né? Quase não tendo muito descanso, né? Enfim, e você de casa? O que você achou disso? Isso. Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!